Teve o seu filho retirado de você pelo pai, que é egípcio. Conta essa história pra gente. Você estava trabalhando em Londres, ficou dez meses trabalhando, e quando voltou agora no último dia 20, você percebeu que ele foi embora e levou o seu filho. Sim, ele levou o meu filho, quebrou todo o nosso apartamento, levou todo o dinheiro que estava em conta, roubou os meus documentos, documentos do Aram, passaportes, e foi pro Egito. Passou por imigração, polícia federal, passou e foi embora, sem a minha autorização. Quantos anos o seu filho tem? O Adan, ele tem três anos e sete meses. E como que chama o seu marido? Meu marido chama Ahmed Tarek Mohamed Faiz Abdel Khalek, atleta de judô egípcio. Há quanto tempo vocês estavam juntos? Há cinco anos casados. Há cinco anos casados. Você estava me contando que você conheceu ele através da internet? Sim. E que você até chegou a ir pro... Sim, eu morei no Egito, sim, morei na casa da família dele. Ficou quanto tempo lá? Fiquei por volta de seis meses. É no Caido, né, que ele tá? Isso. Que ele mora, com a família, né? Sim. Inclusive você falou que a sua própria passagem, pra você ficar esses dez meses em Londres, foi paga pelo pai dele, né? Sim, foi paga pelo senhor Tarek. Ele pagou, me deu dinheiro, super apoiou. Mas eu acredito que isso tudo já estava planejado. Você acha que aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Vocês... Pra chegar a esse ponto de... Enfim, de... Eu não sei nem o que pensar nesse momento. Que eu acho que nada justifica você tirar um filho da mãe. Por mais brigas de casais normais, nada justifica. E você chegou a procurar as autoridades brasileiras, internacionais, Polícia Federal? Sim, procurei todas as autoridades. Polícia Federal, Polícia Civil, o ACAF, as embaixadas. E o que eles falavam? É, eu estou sentindo que um órgão joga pro outro. E até agora ninguém me dá uma posição de nada. Tá certo. E hoje o que você mais quer, com certeza, é ver seu filho. Você falou que, inclusive, ele manda mensagens pra você, manda vídeos, falou que tá bem. Sim, sim. Ele me manda vídeos doada. Mas eu, como mãe, sinto que meu filho tá... Não tá bem. Ele tá num país que ele não fala língua, que os costumes são extremamente diferentes. E a gente se falava todo dia, ele falava, mamãe já volta, mamãe já volta e... Não tá aqui comigo. É tão... É muito triste, né? É uma dor muito grande, não desejo isso pra ninguém. Eu espero que as autoridades realmente consigam trazer o lado de volta. A gente precisa descobrir como ele saiu de um país, como o Brasil. Como que ele saiu com uma criança de três anos e meio sem autorização. É verdade, né? Agora é colocar na mão... As autoridades... Sim. Cobrar, né? Cobrar muito. Cobrar muito deles, que seja tomar uma providência o mais rápido possível. Eu tô aqui pra fazer mais um apelo. Mas hoje é um apelo de revolta. A minha decisão judicial foi ao meu favor. O juiz me deu a guarda unilateral. E pediu pra expedir cinco ofícios pra cinco órgãos. Os órgãos são Polícia Federal, Embaixada Brasileira no Cairo, Embaixada Americana no Cairo, Interpol e Comitê Olímpico Internacional. Porque ele é atleta, né? Era atleta. A Embaixada Brasileira no Cairo, ela bate o telefone na minha cara. Eu sou cidadã brasileira. O meu filho, de quatro anos, que foi roubado, ele saiu por fronteira. Ele saiu sem a minha autorização de território brasileiro. Meu filho foi roubado de mim. Eles tratam como se fosse uma coisa normal. Meu filho não tem cidadania egípcia. Meu filho não é egípcio. Meu filho é brasileiro. Meu filho tem cidadania americana. Eu quero meu filho de volta. Não é normal isso. Um pai levar o filho por fronteira. Um pai roubar todo o dinheiro da poupança da criança. Que eu trabalhei. Que eu provei isso em processo. Não é normal. Não é normal. Ele quebrou todo o apartamento. Vocês viram as fotos. Não é normal. Essa é a minha revolta. É desses órgãos trabalharem e irem atrás do meu filho. E não jogarem isso um para o lado que nem pingue-pongue. Porque é isso que está acontecendo. Façam-se valer a lei. Um juiz pediu para o Adam se entregue imediatamente. E eu vou lutar pelo meu filho até o último dia da minha vida. Eu peço justiça. Justiça. Quem puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Ele é uma criança de 4 anos num país que ele não fala língua. Apenas o pai dele fala português. Eu não tenho notícias do meu filho. Uma embaixada não se responsabiliza por absolutamente nada. Nada. Eu estou aqui pedindo justiça. E ajuda de todos. Para que isso aconteça. Até a próxima. E aí E aí E aí